Luque Produções Shelly News Tudo limpo Quantas noites eu chorava Tu me olhava e sorria de mim Mas eu sou uma grelã Quantas noites eu chorava Tu me olhava e sorria de mim Quantas facadas eu levei Dizias que eu não serei ninguém Fui apunhalado por pessoas Que eu carregava no meu peito Pois amaneço tudo vida E ainda queres me reinar Nem vou conseguir Por mais que é sozinho E meio difícil E eu vou insistir A caminhada é longa Pode reinar Não vou desistir Pode até falar mal de mim Mas nem que eu nem vou ligar A caminhada é longa Pode reinar Não vou lhe dar estudos E sacrifícios Sofri problemas demais Só Deus é quem sabe Do meu início E eu quanto bom fui capaz Pus ao maniço Estão a dizer que é feitiço Quero viver disso Porque há coisa que me apoi Visteu Já tive amigos em rosto Quantas facadas levei do peito Vê se não me julgues Trabalhei forte para eu estar aqui Várias noites que eu chorei Marreiras forte e se enfrentei Amigos falsos carreguei Por causa da fama Fui acusado De ser mais Mas quando eu falava Tu me olhava E sorriais de mim Quantas facadas Eu levei Dizias que eu não serei ninguém Fui apunhalado Por pessoas Que eu carregava No meu peito Pois amaneço Tu duvidas E ainda crees de reira Mas não vou conseguir Por mais que é sozinho E meio difícil Eu vou insistir A caminhada é longa Pode reirar Não vou desistir Podes até falar Mal de mim Mas nem que eu nem vou ligar A caminhada é longa Pode reirar Não vou desistir A caminhada é longa A caminhada é longa Pode reirar Não vou desistir A caminhada é longa